Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um videozinho, vou gravar uma troca com esse gatinho aqui o meu Arthur Nicolas, mas antes eu quero mostrar quem tá aqui também, olha quem tá aqui, Camilinha, né Camila, minha princesa linda, gente tá aqui, né filha, olhando aqui o irmãozinho fazer a troquinha, né, e esse príncipe lindo que ama o príncipe de mamãe né Arthur, tá com o cabelinho meio bagunçado, ele acordou agora há pouco e a mamãe vai trocar ele ele tá cobertinho com esse coelhinho do Mickey, gente, que eu coloquei crochê em volta coloquei crochê em volta, coloquei essa fita aqui e esse ursinho fofo, né, eu não gosto, as coisas que não que eu compro já estampadinha, que não dá pra mim fazer nada, eu gosto de colocar ou barrado em crochê ou barrado e embordado em inglês com fita, né, fica muito fofo ah, aqui tem um tapete coruja, gente, olha que fofo ah, tô descalça, tapete coruja aceita encomenda também, tá, aproveitando aqui a gravação do vídeo quem se interessar, deixar o seu quarto fofo, eu adoro tapetinhos fofos, gente vamos voltar ao vídeo então, e tá aqui a coleção de sapatinho de crochê desse menino lindo tá faltando um aí na caixa, né, mas tá pra lá porque eu tô fazendo modelo pra cliente, então eu deixo junto bom, a troquinha que eu vou fazer dele hoje, desse príncipe eu vou colocar um bórezinho azul né, e vou colocar esse macacão novo que eu comprei já tem uns dois, três meses e ele nunca usou macacão de moletom, né, mais simples pra ficar em casa mas ele é confortável, fofinho e eu achei uma gracinha tá posicionada a câmera, está, vamos tirar aqui, né, príncipe ah, ele tá segurando a Mickey e ele tá todo fofo, segura pra mamãe, Camila como da outra vez, né, com aquela roupinha que ele trocou ele tá de meinha branca, eu sempre com essa meinha branca nele né, príncipe, tá meio despenteadinho de ação né, filho eu peguei um prendedor de chupeta pra pôr, mas eu acho que eu não trouxe opa aqui ele tá de camisetinha jardineira, né mas a mamãe vai tirar ele também tá deitadinho nessa almofadinha gato que eu faço pra menino, pra menina também né, príncipe tirei as alcinhas, agora tem que exabotuar aqui do lado olha que coisa, olha as pernas desse menino, gente olha a coisa mais linda as pernoca dele né, filho vou colocar aqui a jardineirinha a gente vai pôr um bórezinho hoje opa a gente vai pôr um bórezinho hoje que ele tava com essa camisetinha linda, né ó onde olha tem cabelo meu cabelo meu, cabelo dele, né, príncipe vamos tirar aqui agora pro inverno eu fiz um conjuntinho lindo pra eles, gente eu vou postar, né, a fotinho lá no insta dos bebês quem ainda não segue os meus bebês lá no instagram deles é rebornis__céliafussi, tá vocês podem comentar, já que aqui no youtube vocês não podem comentar no vídeo lá vocês conseguem comentar no videozinho deles, tá bom? ai, tão linda essa camisetinha, dá até dó de lavar, gente, olha que gracinha eu lavei uma vez, né, pra eles vestirem mas é muito delicadinho vamos ver essa fralda, se você quiser arrumar se não precisa, eu acho que essa fralda é M quem você fica bom mas na Lívia a P tá ficando justa, viu pra quem não sabe essa daqui é M, se eu não me engano faz tempo que eu não compro fralda bom, eu vou comprar um pacote de M aí eu falo pra vocês, tá bom? opa pronto peraí pronto vamos colocar o bórezinho dá a chupetinha ai, passei sem tirar então, e agora a gente vai terminar de pôr esse bórezinho eu ia portar oco, mas não vou portar oco não vou deixar pra pôr o perfuminho só por cima da roupa pronto opa mamãe tá com dificuldade aqui né, é curtoso, gente o olho dele é tão lindo esse meninão é tão fofo da mamãe, né filho? fala, eu acho muito fofo da minha mamãe eu acho muito píncipe minha mamãe é doida por mim, né filho? opa fala, eu acho muito píncipe muito lindo gente, é tão gostoso, né? poder ter um bebezinho reborn pra trocar poder eu sou tão apaixonada por essa arte eu agradeço tanto a Deus poder ter essas fofuras, né? e eu quero falar com vocês que eu só tenho a agradecer a Deus porque se não fosse ele me permitir ter os bebês, eu não conseguiria porque é uma arte que não é barata é uma arte cara é uma arte que merece todo carinho e dedicação nos cuidados, né? e gente, eu só tenho escova rosa aqui eu não peguei a escova azul pra gravar porque eu tava penteando o cabelo da Camila então vai rosa mesmo mas como ele não se importa porque ele não tem essa frescura, né? não vai deixar de ser um menino porque eu usei o escovo de cabelo da irmã né? então não vai dar nada, né filho? aqui o caso ó, Camila, segura pra mamãe né Camila? Camila tá aqui, gente a Camila é muito coitosa tá toda chique com prendedor de chupeta depois eu dou um close legal nela bom vamos colocar o macacãozinho vamos ver como fica adoro pôr roupinha nova nele, gente ai que fofo acho que esse macacão dá até pra sair, viu? é moletom mas dá pra sair também ele abre aqui dos lados, gente a etiqueta ele é seis meses? seis meses o Arthur eu vou explicar pra vocês o Arthur tem roupa ai, ele abre até nas perninhas todas aqui o Arthur tem roupa que ele veste três meses de três a seis né? e tem roupa que ele veste de seis meses mesmo por quê? porque se a roupa for grande se o molde da roupa for grande de três a seis cabe nele se for pequeno tem que ser de seis meses mesmo né? mas pra ele eu não compro é G não eu compro M, tá? P, M depende do tamanho só de olhar eu sei se cabe ou não agora pra Camila já comprou MG né? opa vamos passar aqui que difícil mamãe difícil eu queria pôr um daqueles tênizinhos ali eu acho que vou pôr o azulzinho eu não tenho nada em azul marinho eu não comprei lã azul marinho tipo assim eu não gosto muito trabalhar com azul marinho em si tipo um tênis totalmente azul marinho eu já não gosto então se eu tivesse azul marinho era pra algum detalhe que nem a lã preta né? é a linha preta é pra alguns detalhes algumas coisas específicas né? eu tô fazendo um tênizinho preto pra ele também que o tênis preto combina com tudo mas é todo preto tem um detalhe branco né? opa peraí as manguinhas enroscam aqui ah mas esse macacão ficou perfeito ó seis meses gente essa confecção aqui eu esqueci de olhar a marca desse macacão pra saber que tamanho que é ele é 100% cóton ele é ai que não fala a marca deixa eu ver se fala aqui atrás peraí deixa eu olhar a etiqueta eu esqueci de olhar é da carters ó da carters e há seis meses vai ficar certinho nele vou prender aqui as perninhas deixa eu puxar mais pra cá pronto pra vocês verem bem vou deixar ele com essa meia branca eu gosto de meia branca por quê? combina com tudo tudo que você põe ele tem meia azul também mas não vai combinar aqui não vai ficar legal olha eu tô adorando nele esse macacão gente e olha a chiqueza desse bolsinho que coisa chique aqui vamos pôr o outro aqui peraí isso vamos abutuando por igual no começo quando eu tive meu primeiro filho gente de verdade meu filho de carne e osso eu me perdi pra prender esses botões aqui embaixo às vezes eu prendi errado aí tinha que virar falta de costume né aí agora que os meus filhos todos cresceram e eu tenho a arte reborn é facinho você sabe mas às vezes na pressa às vezes a gente se enrosca também viu põe errado aí você começa a rir e fechei errado aí bem engraçado não sei como vocês estão me vendo né mas aqui que eu tô gravando com a câmera virada pra mim ai que coisa mais linda meu Deus oi meu Deus do céu e meninão lindo ai ele fica bem com tudo que você põe é raro uma roupa que você põe nele e fala assim ai não gostei muito ai que coisa mais linda gente olha olha isso meu Deus do céu Jesus ai que coisa fofa então eu acho que eu vou pôr esse azul clarinho o forte não vai ficar legal acho que esse clarinho vai destacar menos eu pôr esse aqui opa tá errado esse aqui fofinho que eu fiz pra ele lembrando que todos os sapatinhos que eu mostro aqui gente eu aceito encomenda tá tem e também ensino videoaula no meu canal também que é ateliê e artes Célia Fussi tá bom toda semana tem uma videoaula nova pra você vamos pôr combinação de tom sobre tom fica bem fofo também não precisa ser propriamente azul da mesma cor opa peraí que eu que tô me perdendo aqui pra amarrar isso aqui peraí 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 uns eu coloco o cadarço branco esse aqui eu quis colocar o cadarço na mesma cor achei que ficou mais bonito ficou mesmo tem uns que eu ponho branco outros eu ponho na mesma cor depende muito né vamos amarrar o cadarcinho ai tá muito repuxado fica repuxado pronto agora agora gostei enroscou aqui atrás eu não tava conseguindo subir o tênis pronto pronto tudo e aí o tênis o tênis Pronto, gente, olha que lindo que ficou Ficou bem delicado Passar o perfuminho e vamos finalizar o vídeo, né, príncipe? Olha, gente, olha Que príncipe magotoso, mamãe Toma, seu Oh, minha vida, coisa má fofa, meu Deus Pronto, já peguei o perfuminho, agora passar nele Ah, dá pra sair com esse look, tá bonito mesmo, olha Olha como a gente vai sair, que é quarentena, né, mamãe? Não dá pra sair Queria ver se eu levava ele na casa de minha mãe, gente Eu tô indo lá pelo menos aos domingos, minha mãe Né, tenho todo o cuidado, uso máscara, não encosto perto dela Mas todo domingo eu vou lá Levo meus filhos pra vê-la, né? Então É, eu queria ver se eu levava ele, ver se domingo eu consigo levá-lo Minha mãe gosta muito dele Minha mãe gosta de todos os meus bebês, sabe, gente? Mas tem uns que ela se apegou mais E é ele Minha mãe gosta muito dele, minha mãe conversa muito com ele quando eu vou lá Com ele, ver se eu levo ele domingo Gente, eu tô meio apaixonada Mas ainda pulei esse meninão, gente Agora eu vou falar que nem bebê E tá acabando, ó Além daquele pouquinho, ainda tem metade aqui Apesar que tem metade, né? Pra esperar mais um pouquinho pra comprar ainda Bom, vamos mexer aqui na câmera Pronto Olha, gente, que príncipe que ele ficou Olha, que gostoso, mamãe Olha essa mão de nenenzão Ele só tem tamanho, gente Esse é o chocô grande Eu sou chocô grande Porque eu sou muito linda Eu sou chocô grande Fala pra mamãe Eu sou chocô grande É, mas eu sou neném, olha Olha o tênis Olha a chiqueza desse moço Olha isso, gente Olha a chiqueza Desse príncipe aqui Olha, olha Coisa mais linda da mamãe E mamãe baba mesmo Que mamãe arruma ele todinho Mamãe faz peça pra ele Né, filho? Fica com ciúme não, Mia A mamãe tá aqui, Mia Ó, Camilinha Ai, mamãe faz peça pra ela também Olha ela aqui com a flor De crochê Esse headband de crochê lindo Que a mamãe fez pra ela Né, filha? Olha, que princesa Tá usando esse prendedor de espeta lindo Que a mamãe comprou Ganhou, não lembro Acho que eu ganhei É, gente, eu ganhei Se não me engano Graças a Deus Meus bebês ganham bastante presente Olha o look da princesa Tá toda linda, né, filha? Toda linda, olha Então foi esse o vídeo, meus amores Né, filha? Princesa Ai, meu Deus Que meu amor te reborde Olha, olha Que coisa mais linda Sou muito apaixonada E agradeço a Jesus Por me permitir Ter condições de ter esses bebezinhos Bom, foi esse o vídeo Né, espero que vocês tenham gostado A troquinha Com o look novo do Arthur Tá bom? Deixe seu like Se inscreve no canal Lembrando que você pode encomendar Essa almofadinha pros seus bebês Pra menino, pra menina Faço pros bebês reborn Ou bebezinhos de verdade, né Filhos de verdade De carne e osso Faço também pra mãe Já combinando o kit mãe e filho Né Deixa eu mostrar pra vocês Relembrar Porque tem pessoas que ainda não viram Essa daí é do bebê E essa maior aqui Vou pegar a minha, tá? Essa maior aqui É da gente que é mãe Tá vendo? Da mãe pro adulto E pro bebezinho Tá bom? E faço também almofadas de amamentação Gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Vocês podem encomendar também O headband E a manta Eu posso pintar Ou fazer crochê Tá bom? Um super beijo meu De todos os meus bebês, né Aqui do canal pra vocês Com muito carinho Agradeço o carinho Espero vocês lá no Insta dos Bebês Tem o link dos três Instas No meu Na descrição aqui do vídeo Tá bom? O meu oficial O dos bebês E os de artesanato Um super beijo Fiquem com Deus Tchau E até os próximos vídeos Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau